E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o William Records, estou aqui passando aqui para pedir para vocês, inscritos do canal, que compartilhem os nossos vídeos, deixem o seu like, e a gente está em busca de engajamento nos vídeos, a gente está gravando aí uns vídeos de música e tal, dá muito trabalho para fazer, mas a gente traz o conteúdo aí para vocês, entendeu? Então a gente está trabalhando aí para conseguir o engajamento, aí peço que vocês compartilhem esse vídeo ao máximo que puder, os nossos vídeos, eu tenho três playlists, e a playlist chamada canal William Records está com mais conteúdo de música para quem gosta de ouvir, música, reggae, e tem tudo tipo de música, tá bom? Então é isso pessoal, eu agradeço a todos vocês inscritos, e a gente está aqui para responder qualquer comentário, tá bom? Muito obrigado, bom dia.